Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez relembre o hat trick do Prado na aldeia, Rimas Compilation HD, do canal Rimas Compilation HD né rapaziada é, tô todo bugado nessa introdução aqui, enfim, é, lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Rimas Compilation HD que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? o cara pediu, fez duas sugestões, vou separar em vídeos, tá? Vou fazer esse daqui, depois faço outro lá é, melhor, pelo menos na minha opinião, então, enfim, vão lá rapaziada, se inscreva no canal Rimas Compilation HD e deixa um like, fechou? vou deixar meu like aqui pra dar aquela ajuda e simbora rapaziada, 1080p, 321 e play vamos ver o Prado, o Prado é bom, véi, assim, eu vejo ele em várias batalhas e ele manda bem salve rapaziadinha, a gente tá começando mais um compilation aqui no canal hoje eu trouxe pra vocês aí o tricampeonato do Prado na aldeia, onde ele foi campeão da edição de número 273, 274 e 275 é um desempenho muito monstro, vocês vão acompanhar aí no compilation, beleza? não esquece daquele like e de comentar também conforme a que você mais curtiu mas antes você que curte assistir séries, animes e até futebol, eu tenho um aplicativo pra vocês que se chama YouCine na descrição tem um link aí pra vocês baixarem, você pode baixar no seu celular ou até na sua TV você que curte aí desenhos e animes pra ficar afiado aí nas batalhas, vale a pena dar uma olhada, beleza? é bem fácil de utilizar, tamo junto e fica aí com as batalhas eu preciso de tirar um pouquinho de uma olhada, né? eu acho que aqui tá que vai funcionando eu sei que é uma opressão, mas eu não vou perder tempo citando esses caras não eu prefiro fazer rima que é de coração, desgraça é no jornal, hip hop é salvação eu quero te cerne se você não ficar citando, eles estão oprimindo e o palco você tá dando caralho caralho Tá dando força pra como é disse Achou que tá fazendo serviço Mas vai ser vice Então vou mostrar como é que isso vai ficar Mano, o Prader manda bem, véi Não vai ter como aqui você passar Ô, parceiro, cê tá ligado Que eu tô na cena Cita polícia é dentro do jornal Só velado dá um tapa na cara do da tela Caralho Claro que é KO Porque você é insuficiente Até porque tudo que eu escutei Foi KO na minha frente Cê tá ligado, parceiro Até agora cê perde que eu tô no gatilho Veio com round todo feitio Mandando com o meu nome em trocadilho Não é desse jeito não Vou te mostrar que eu mando pro cemitério Vai continuar brincando com as palavras Até entender que esse jogo é sério Ô, louco E agora você vai perder Não vai ter como missa passar Porque nessa pista eu atropelei você Cê pode vir falar até o bolão E vir falando o que você quiser Mas não adianta se ser minha monstrão E no seu verso você der um pé Porque você tá andando na contramão E se tá nela, você volta de ré Pode vir pagando de monstrão Só não seja homem pra testar minha fé Nossa senhora, velho Caralho, o Prado mandou bem demais, velho Pua Deixa eu voltar aqui rapidinho Nossa Nossa Caralho, velho O Mano Prado é muito foda, velho Meu Mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor, meu Mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui Não vai ter uns moleque pra continuar estudar aí A favela não é você e a favela não é o Prado A favela é o sonho, a favela é o legado É, Kant, eu assisti uns reacts de celular Ah, mas nessa aí, tá Pode, hein E claro que vai ter vários mano igual você que se inspira em mim Mano Caralho, velho Tá o Kevin mandando mensagem, velho Vai se foder, Kevin Eu sou Trump e também sou o meu suor Então faça a sua parte, faça esse seu mundo melhor Então respira, toma cuidado a Levítica e respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o Prado é um tiro de bazuca Porque no Best Prosa você falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Você tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E fui fazendo o que eu tinha que pisar E fui fazendo o que eu tinha que fazer E fui falando o que eu tinha que falar E fui batendo em quem eu tinha que bater E fui apanhando o que eu tinha que apanhar E fui fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Fominho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Caralho Porra, mano, head trick do Prado, mano Caralho, nesse dia ele é maçudo, velho Caralho Parece que é no mesmo dia, né Porque ele tá com o chapéuzinho aqui O bonezinho, o oclinho, a mesma roupa, né Contra alguns oponentes aqui Caralho, ele é maçudo nesse dia, velho Porra A cara do maluco E já tomou o soco depois do nocaute O juiz disse que não pode Vem no rio, então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a lei diz que rima é direto soco na cara Nossa, velho Não, na moral As rimas do Prado também é Bem inteligente, né, velho O cara, porra Passa uma vibe motivacional do caralho, né, velho Um cara que, porra Tava na merda e tá se superando a cada dia, velho Porra, para pra reparar nos versos dele, velho Só de superação, mano Foda Olha isso Olha isso Caralho, velho Cara, quando a pessoa fica sem a resposta, mano É porque Ganhou só 10 mil vidas, tudo bem nesse programa Só que se eu tenho uma amiga, já valeu a pena Mas você só fica falando Aí, parceira, sem maldade você está mostrando A cena que estourou, correu, não ficou no lamento Mas o seu próprio corre vai chorar pra quem tem tempo Mas o seu próprio corre vai chorar Nossa, velho Caralho A gente vai morrer É presente, mas o ânimo é o futuro, tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o CMC Você é o futuro, então é coerente Então olá, vamos ao olhos, que tenha morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha frota Tem a morte na minha frente Mano, caralho velho, mano, eu tô, o Prado já sou seu fã velho, mano, as rimas do Prado é um absurdo cara, o pior que não é, mano, o compilado inteiro foi rimas de um cara que se mostra que foi uma vida complicada que teve, tá ligado, tava na merda e que hoje em dia ele tá aos poucos conseguindo construir a sua fama, o seu, tá conseguindo conquistar o que sempre desejou, porque cara, as rimas do Prado é isso, cara, eu acho muito foda, velho, aquele compilado das melhores rimas lá, é, de, não sei se foi 2022, agora eu não lembro, cara, também foi, quando chegou na parte dele também foi muito rima sim, tá ligado, num cara que, porra, velho, que mostra superação, velho, um cara positivo, mano, muito foda, Prado, na moral. O que eu sou, né, eu tô, 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 né. it's my, preembo de 머리 foda, né. iN reinfear tu da money ordeus proszę Desculpa de pausar assim O que eu falei? Olha a rima do cara Pô, é muito foda Foda, foda, Prada, na moral Foda É verdade Ó Mano Ah não, Samuel, não, Samuel Nada contra o Samuel não, velho Ok, eu achei que ele ia ser humilhado aqui Porque todo vídeo que eu vejo do Samuel Entendeu? Os caras Dando uma resposta na lata Contra ele, né, velho Traz uns compilados fora do Samuel também Oi 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 Eu sou Ronaldinho Você é um cuzão, tá? Na contramão E agora vai apanhar pro Platão Esse é o tapete, mas é o tapete da cela O tapete de bem-vindo é seu corpo estirado no meu chão Você já se prepara Mas é melhor você vir para te alocar Sou fundível, tu ataca Faça o nível da tua marca Faz favor, amiga, você fez bom prefeito pra vencer Eu sou isso, sou aquilo, não é resistência Eu sou o quê? Demorou, parceira A minha rima ainda existe Pedindo pra apanhar mais Vamos ver se tu resiste Eu, se o bicho em supor aparece é fugido Se eu não grito que só desativeram os sentidos Nem vai aparecer Você não se sente Depois de mim, tem que ser conseguido e desaparece Você tá certa, isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço nada nessa parada Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada e continua sendo nada Nossa Caralho, velho, mano, o Prado também é muito Espera um pouco, te mato porque eu sou poético Eu não crio asas, eu tô no pique do energético É por isso que você não se engane O Red Bull da asa Mas quem derruba a casa é o Tsunami Cara, assim Mais uma pausa aqui pra Agora que eu percebi, mano BDA 273 BDA 274 E o próximo é o 275, velho Por isso que é o hat-trick Ah, agora que eu entendi, cara Ah, olha só Ah, foda É o que? Quer dizer que ele ganhou aqui, aqui e aqui Não é? Nos três aqui Foda Cara, o que eu ia falar é o seguinte Prenos Barreto Guri Magrão Dudu Agora o Prado Gente Tem uma galera muito foda aí, velho Mano, ó Bagulho Tá doido, velho Só o oponente pensar Ideia doida Ah Basta Olha o magrão ali, ó Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parte Ó Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem validade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Nossa Isso 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 Disilução Essa é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso Lembra a sua cara Só pra você entender Só que na verdade Você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu fiz Uma data Faço Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga, eu esquivo Porque o progresso dos outros nunca vai agregar na minha vida Mano, ai, velho, o Prado é um absurdo, velho Na moral, aqui você não é MC É mentira, eu quero ver você me tirar daqui Eu acho, o que mais me chama a atenção no Prado É as rimas dele, cara Porque é aquilo que eu falei, velho É um cara que se valoriza, parece um cara que se valoriza muito, tá ligado? Foda-se o que os outros falam E o cara tá ali seguindo na dele Chegou onde chegou, né, velho O hat tá aí, ó, o hat-trick do Prado Foda Olha o Samuel Eu tenho que trazer uns vídeos do Samuel, velho Indiquem aí, rapaziada, uns vídeos foda dele também Olha Olha Mano, o Prado é muito foda, velho Olha o que eu... eu só tenho isso a dizer, ele é foda A pessoa é muito foda Live só um detalhe aqui rapidinho gostei de botar o nomezinho dos MC porque eu não conheço muito essa galera atual aí né que tá chegando não sei se eles já são das antigas assim eu não lembro muito então cara achei interessante botar o nomezinho assim bom para quem tá conhecendo agora né velho o campeonato aí em si conhecer a galera aí já ficar por dentro eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa oi 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 A vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então quero, você quer, você Tá tranquilo, tá ligado, que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar Deixa eu ter um fã, Prado, porra, véi Caraca, só tem cara foda Porra Nel Ah, o Nel, tô ligado A final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu Porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo, eu corri na sua barriga Realmente, você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão Nossa O Nel tá mandando bem também, hein Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Você morou, parceiro, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte, você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinfetante Aí você fala o que eu falei, que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante E eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa Nossa Caralho, véi, acabou sim, mano Não, gente, ó, 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 ó Não, parecia até que eu ia mandar uma rima aqui agora, né, véi O Prado, ó Cara, é... Eu gostei muito das rimas do Prado, véi Muitas das rimas dele é aquilo que eu falei, mano Se mostra um cara que... Ele valoriza muito a vida dele, assim A trajetória dele, tá ligado? Porque você vê que as rimas dele Se não me engano, aquele cara que fez uma rima lá Que é a oficial aqui, fundo do poço Onde eu conquistei minha vaga por esforço Cara, você vê que a maioria das rimas dele é isso, tá ligado? Um cara ali que tava com dificuldade Que com sua determinação, seu compromisso ali com o freestyle Chegou onde tá, né, véi? Conquistou o que conquistou E mais do que merecido Que o cara manda bem pra caramba Galera, muito obrigado pela indicação Cês só tão me indicando MC foda, véi Tem muita galera boa aí, véi Sério, mano, que absurdo Já sou fã do Prado também, véi Todo mundo que tá reagindo aqui Eu já tô virando fã, véi Barreto, Brenos, Guri, Dudu Prado aí agora, o Magrão É só a gente pica, véi Na moral, muito foda, muito foda Magrão, o Magrão, perdão, o Prado Então é foda, véi Então é muito zica, mano Curti demais Rimas Complexion HD Excelente vídeo aí E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like Se inscreva no canal do Rimas Complexion HD Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Bom, comentei o que vocês acharam, cara Prado é um absurdo, véi Curti demais O que mais me chamou a atenção é as rimas dele Ele sabe devolver, véi Sabe, o cara manda muito Porra, só na lata E a porrada, assim O cara fica até sem palavras Mano, muito foda Parabéns Enfim, rapaziada Vou ficando com o vídeo por aqui Um forte abraço a todos Valeu, falou Eu fui Tchau, tchau